Bom dia pessoal, tudo bem? Sérgio Luciano diretamente aqui do setor Goiânia 2 Estou aqui para apresentar a primeira mão para você o condomínio Jardim Imperial Condomínio fantástico de sobrados, tá? Sobrados de 160 metros quadrados de área construída Três suítes plenos, uma sala enorme, um acabamento de cair o queixo O projeto é muito bacana, tá? O condomínio conta com área de churrasqueira, uma piscina Para o condomínio agradável, o cascato na faixada de entrada do empreendimento Estar localizado aqui nas melhores localizações aqui do Goiânia 2 Fácil acesso aqui a AGO, correto? Então você que ficou interessado, quer morar bem no condomínio de altíssimo padrão Aqui na região do Goiânia 2, você não pode perder, não pode deixar de conhecer o condomínio Jardim Imperial Vou estar apresentando para você um sobrado aqui agora do empreendimento Uma casa de três quartos, três suítes plenos, um sobrado fantástico Como você pode estar observando aqui no condomínio, ó, uma fachada muito bacana Fachada contemporânea com os traços retos Então vai passar o tempo, sua casa vai estar sempre moderna, sempre atualizada Você tem uma porta grande de um metro ali na entrada, duas vagas compridas Cabe aí tranquilamente uma caminhonete grande, duas caminhonetes bem grandes Olha o tamanho dessa garagem, olha que vista desse condomínio, pessoal O condomínio é fantástico, muito bem feito, muito bem construído Temos um portão de acesso à lateral do imóvel Onde você vai poder passar pelo corredor e vai lá para o quintal Onde você vai estar fazendo aquela área de churrasqueira Adentrando aqui o imóvel, nós temos uma sala enorme O projeto de iluminação já está todo pronto para pré-instalar Você vai colocar aí uma iluminação planejada, uma sala em L gigantesca Uma sala muito grande desse imóvel As janelas todas largas, preparação para ar-condicionado e split Na casa inteirinha Então você chegando aqui, você tem esta visão aqui do imóvel É uma salona enorme em L Projeto de iluminação fantástico que dá para você fazer A janela larga aqui na sala, então você vê que a casa Não tem nem um alarme de salário, tanto que essa casa é clarinha Por quê? Por conta das janelas grandes A porta do fundo que faz a integração com o quintal Ficou muito bem feita A nossa direita nós temos um lavabo de excelente qualidade Tudo no Benjo Bahia Escadaria No Verde Batuba Temos essa cozinha Muito grande Olha o tamanho dessa cozinha pessoal Com um balcão de sobrepor sobre o outro Uma cozinha muito grande Chegando aqui Tem esse espaço, ponto de bebedouro ali no canto A geladeira sentada no canto Temos a nossa esquerda aqui Temos um escaninho pessoal Então você vai ter uma dispensa Com um escaninho para você guardar os mantimentos do imóvel Mais a frente Temos a área de serviço E aqui nós temos um segundo banheiro Na parte de baixo do imóvel Temos o corredor lateral de acesso E aqui no fundo pessoal Você tem um excelente quintal Olha o tamanho desse quintal Dá para você tranquilamente fazer uma área churrasqueira fantástica Os muros do condomínio são altos Estão muito bem planejados Já vem com um pergolado Então você retornando aqui pessoal Subindo pela escada Olha a visão que você tem nessa sala Que coisa fantástica Toda no porcelanato colhido Rodapé de 15 centímetros A nossa direita aqui Subindo pela escada Temos a primeira suíte Tamanho bom Preparação para split Com os drenos em todos os quartos Pontos de televisão em todos os quartos Você tem também aqui uma suíte Tudo no Benjo Bahia Acabamento em altíssimo padrão Você vai morar muito bem Aqui na melhor região Aqui do Boiânia 2 Temos aqui a segunda suíte Olha o tamanho Os quartos grandes Os muros todos altos Do condomínio Olha que acabamento fantástico Muito bem feito esse sobrado pessoal E aqui no fundo Nós temos a suíte do casal Olha o tamanho desse quarto Gigante, gigante, gigante Esse tamanho dessa suíte Olha o acabamento Fantástico o acabamento desse sobrado pessoal Na melhor região aqui do Boiânia 2 E aqui nós temos Uma maravilhosa sacada Um tamanho muito bom Você tem esta vista do condomínio Condomínio muito bem feito Muito planejado ali em Goiânia Tanto que está perto O centro de Goiânia Então pessoal Recapitulando Sobrados A partir de 160 metros Lopes A partir de 240 metros Valores pessoal Os valores Estou deixando na descrição Mas hoje nós temos valores aqui A partir de 544 mil Sobradinho pronto para morar Então 3, 4, 5, 3 suítes Na região do Boiânia 2 A melhor região do Boiânia 2 160 metros de área construída Altíssimo padrão de acabamento Ficou interessado? Vem falar comigo WhatsApp 4101-2277 Conta nossa página no YouTube Sérgio Luciano Não se esqueça de escrever Nosso canal Clica aqui embaixo Porque eu Quero ver você de casa nova